Eu sou Paulo Tessarioli, professor de sexualidade. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre sexualidade, assista Quem Somos Nós, a série que fala sobre sexo, sexualidade. E se você quiser saber um pouquinho quem somos nós, eu também aprendi bastante na companhia do Celso Luduca, que a gente conversou bastante, um papo legal, bem descontraído. Tenho certeza que você vai gostar. Tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós. Tá bom? Aproveita essa oportunidade. Oi, pessoal. Este aqui é o Quem Somos Nós, o Slow Talk para quem tem prazer em conhecer. A gente já tem seis anos e pouco. E se você tiver interesse em ouvir todas as conversas que a gente já fez, acesse quemsomosnos.com.br. Lá você pode escolher a plataforma de áudio ou de vídeo que você quiser. Você que sabe. Hoje é o último programa da série que nós estamos chamando de Erótica, onde o assunto é, obviamente, sexo e erotismo. Para fazer um fechamento nessas conversas, nós trouxemos o psicólogo e terapeuta sexual, professor Paulo Tessarioli. Quem é você? Bom, eu sou o Paulo Geraldo Prado Tessarioli. Também conhecido como professor Paulo Tessarioli. Ou até doutor Paulo Tessarioli. Mas eu sou o Paulo Geraldo Prado Tessarioli. Nasci em São Paulo. Nasci, fui criado em São Paulo, de onde eu nunca saí, só para viajar. Então, não tive a experiência de morar fora de São Paulo. E sou filho de uma família que teve três filhos, de um casal que teve três filhos. Sou o filho mais novo, o caçula, como se diz. E acabei enveredando pelo caminho da sexualidade. Demorou um pouco para chegar, mas acabei enveredando pelo caminho da sexualidade. Uma hora eu aprendi. Mas vamos lá, vamos voltar lá atrás. Você é psicólogo, não é isso? Sim, fiz formação em psicologia também. Qual é a trajetória? Por que psicologia? De onde você foi? Depois, por que você entrou nessa ideia dentro da psicologia, a sexualidade? Primeiro, qual é o caminho dentro de você? Tá, legal. Então, dentro desse caminho, eu me reportei à minha família de origem porque foi uma espécie de um laboratório. Então, na minha família de origem, eu sempre convivi, desde pequeno, com transtornos mentais, com pessoas que estavam diagnosticadas e tratadas e que visitávamos em hospitais psiquiátricos. Então, eu tinha uma ligação muito forte com a parte do psiquismo humano. Isso dentro da própria família, vivenciando isso como neto, como sobrinho neto, como uma pessoa que convivia de perto com esses transtornos. E aí também tem o alcoolismo. E aí você quis compreender isso? Na verdade, eu sempre estive no meio disso. Então, eu acabava sendo mais ouvinte, espectador de tudo isso. E eu percebia que isso era algo que me atraía a atenção e fazia com que a minha atenção ficasse voltada para isso. Você não tinha medo? Nenhum, absolutamente. Porque, primeiro, que eram pessoas da família. Segundo, que eram pessoas que, quando não estavam sob efeito do transtorno, eram pessoas como eu era, como você é. Então, você... É que você não me viu no transtorno. Calma. Você também tem. Então, para você era uma natural. É isso. Você teve uma convivência natural. Sem dúvida. E familiar, né? E aí você, em algum momento... Isso não quer dizer que necessariamente... Não, claro que não. E aí, na minha trajetória como pessoa, eu sempre tive uma ligação muito forte com a música. Porque meus pais eram músicos, se conheceram pela música. Então, por conta disso, eu entrei na música, mas mais para agradar aos pais do que para efetivamente ser músico. Agradar porque eles te obrigavam a estudar isso? Não, era só para ter mais atenção dos pais. Porque você era o mais novo. Era o mais novo. E os outros... Você estava querendo aparecer na família. Não, eu acho que era mais para chamar a atenção mesmo deles. É. E, nesse sentido, eu fiquei muito junto deles. E aí, acabei também me desenvolvendo como músico. O que? O que você toca? Teclado, bateria, canto também. Tem o registro de tenor dramático, segundo o meu falecido professor de canto, Domingos Viola, que foi cantor do Teatro Municipal, de um dos corais do Teatro Municipal aqui de São Paulo. Então, por essa razão... Você era bom? É bom? É ou era? As pessoas diziam que sim. Eu prefiro perguntar para as pessoas. As pessoas diziam que sim. Tanto é que a gente que... A gente que eu falo, eu e meus pais, por muitos anos, eu por 20, quase 25 anos, toquei e cantei em casamentos. Ah, que legal. É. Porque eles tocavam também em casamentos. E essa história parece que não tem absolutamente nada a ver com a minha trajetória profissional, mas tem tudo a ver. E eu descobri depois. E eu descobri depois. Em 1968, o Stanley Kubrick lançou o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. A partir de 1990, 80, quase 90, a música, principalmente a introdução da música, Uma Odisseia no Espaço... Assim Falou Zarathustra. Assim Falou Zarathustra, que é o nome da música composta por Strauss. Então, essa música, o trecho inicial dela, era tocado antes que a noiva entrasse. Era anunciada a chegada da noiva. Isso. Então, esse trecho inicial da música, onde eu estava ali tocando, eu nem tinha ideia ainda que chegaria um dia na sexualidade. e nem na psicologia. Porque era só um músico. Um músico que fazia parte do conjunto ali, composto pelo pai, que tocava violino, a mãe, já falecido o pai, a mãe que tocava órgão e cantava. E você bateria? Eu, na percussão, e também fazia canto na hora da Ave Maria. Back and Vocal. Na Ave Maria, eu fazia o solo da Ave Maria, junto com a minha mãe, ou os dois cantando juntos, Ave Maria. Quer fazer agora? Não, não. A voz já está... Ela já está... A luz já está mais ambientada. Mas deu vontade agora. Não deu vontade. Seria legal. Ela não está mais ambientada. Tá bom. Agora é uma voz... Ó, eu sou violino, vai. O registro agora está mais para dar aula do que para cantar. Tá bom. Tá bom. Mas e daí? Até agora eu não entendi o 2001, Zaratustra e terapia sexual e sexualidade. Está meio longe ainda para mim. Está longe. Estou escrevendo uma trajetória para você. Aí, eu não tinha pretensão nenhuma de estudar. Porque vim de uma família onde o trabalho era algo mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Primeiro você trabalha, depois você faz qualquer outra coisa na vida. Descansar. Ou qualquer outra coisa que você queira. Viajar, passear, tudo mais. Família de imigrantes, então o trabalho em primeiro lugar. Trabalho árduo. De segunda a segunda. Então, por essa razão, eu não me desenvolvi do ponto de vista dos estudos. Fui me desenvolver a partir dos 19 anos. Quer dizer, você era mau aluno? Regular. Mal nunca fui. Mas sempre fui um aluno regular. Um aluno que passava despercebido por qualquer professor. Só não queria ser reprovado. É isso? Isso. E aí, fiz até a conclusão do atual ensino médio, que na minha época se falava colegial ainda. Então, concluí o ensino médio e não tive pretensão nenhuma de ir para o ensino superior. Aos 19 anos, me caso. E aí, conheci a minha esposa, que era professora de carreira, tudo mais. E aí, acabou me estimulando muito a estudar. Na época, ela ficava ouvindo o que eu ouvia ou o que eu ouvia. Programa Dia a Dia TV Bandeirantes. O José Ângelo Gaiarsa tinha um quadro nesse programa, um quadro diário, um programa semanal da Rede Bandeirantes, onde ele falava sobre família. E ele tinha escrito um livro. Tinha um livro. A família que se fala, a família que se sofre. E aquilo me chamou muito a atenção. E aí, eu começava a falar com a minha esposa. Compartilhar. E aí, o que você fez? Eu sempre falava. Fiquei assistindo televisão de manhã, porque é autônomo. Então, tinha tempo para assistir televisão. Fiquei assistindo televisão de manhã. E aí, ela fala, mas o que você viu? Aí, eu falava, você já reparou que você tem uma atração por esse tema? E aí, que me fez lembrar de novo os links com o passado. Ela falou assim para mim, por que você não pensa em fazer psicologia? Então, foi ela que enxergou. Em você, o psicólogo. Isso. Que você achava que você era músico. Pois é. Como diz Vygotsky, a gente se reconhece nos outros. Então, é dessa forma que eu... Começou. É. Que eu comecei a trajetória na psicologia, como você perguntou. E, na época em que eu fiz psicologia, em 1995 foi o ano que eu iniciei. Na época em que fiz psicologia, também não sabia muito bem o que eu ia fazer ainda na psicologia. Mas uma coisa eu sabia, que iria ir para o consultório. Então, não era psicologia escolar, não era psicologia organizacional, não era psicologia comunitária, era psicologia de consultório. Terapia. Isso. Exato. Então, essa noção já tinha dentro da área. Enquanto isso, você tocava, para pagar as contas. Direto. Sempre, sempre. E aí, tinha uma livraria dentro da faculdade onde eu fiz psicologia, a extinta Universidade São Marcos. uma pena que terminou. No Ipiranga. Isso, exatamente. Eu tive um amigo que fez lá. Excelente curso de psicologia. Um dos melhores cursos de psicologia do Brasil, na época em que foi fundado, na década de 70, e perdurou por muito tempo. Fiz psicologia lá, e aí tinha um livreiro dentro da universidade, tinha uma loja, inclusive, livraria do seu Henrique. E eu sempre que passava lá, o seu Henrique, tem alguma coisa sobre sexualidade aí? Tem alguma coisa sobre... Porque os livros eram, geralmente, dos cursos que tinham na universidade. E não tinha curso de psicologia, de sexualidade, dentro de uma faculdade de psicologia. Então, tem algum livro de sexualidade aí? A gente tenta perguntar, teve um dia que ele chegou, como se fosse uma droga, sabe? Paulo, vem aqui. Passou junto com uma playboy, né? Está certo? Paulo, vem aqui, tem esse aqui, Os Onze Sexos. Os Onze Sexos? Quero levar, Sr. Henrique. Foi assim que eu tive o contato com a primeira literatura... Mas por que você perguntava de sexualidade? Porque, além do laboratório que eu te falei, de transtornos mentais, tinha também uma ligação muito forte com a sexualidade em casa. Minha mãe foi vítima de abuso, contava isso para todo mundo. E, além disso, além dela contar isso para todo mundo, isso não era segredo. Tinha uma avó que parecia uma Dersi Gonçalves, só que ela não teve fama. Era muito escatológica a forma como ela se... Colocava. Se colocava no mundo. Sempre tinha um palavrão no meio. De dez palavras que ela proferia, acho que umas oito eram palavrões. Ia ser divertido. Mas demais, ter uma avó assim. Porque a gente aprendeu a falar palavrão, com a avó. E aí eu fiquei... Meus netos também aprendem a falar palavrão comigo. É divertido demais. Porque você naturaliza também. E familiariza a linguagem. Que é uma linguagem que todo mundo... Não pode falar isso. Você pode falar de morte, você pode falar de assassinato, você pode falar de violência, de corrupção, mas de sexo não. Ou palavrões, também não. Isso é feio. O restante, tudo pode. Então, pra você, era natural procurar alguma coisa a ver com sexualidade. É isso? Sempre foi. Sempre foi. E aí, na faculdade, eu falei, bom, aqui deve ser o centro, né, do saber. Esse foi uma das primeiras decepções que tive no ensino superior. Não foi lá que eu encontrei a sexualidade. Não foi fazendo psicologia que eu encontrei a sexualidade. E aí, todos os meus trabalhos, que eram trabalhos que os professores pediam, eu sempre colocava um viés de sexualidade no meio. Então, vamos fazer um trabalho de estatística, vamos. Professor, podemos fazer um trabalho de estatística pra saber a incidência da homossexualidade em mulheres, e tal. Você virou o taradão da escola, é isso? Quase isso. Todo mundo fala, ó, é com eles. É o cara aí, ó. Eu lembro quando eu estava no estágio, que o quinto ano da psicologia, na época em que eu fazia, no currículo anterior da psicologia, no quinto ano, você optava. Qual era a carga horária que você queria de estágio? Clínica, então. Fazia com ênfase em clínica. Escolar, hein? Mas passava por todas as áreas. E aí, na clínica, chegamos lá na clínica, plantão psicológico, abriram o plantão psicológico no sábado lá, parece ser um caso, assim, de arrancar os cabelos, né, de qualquer um. Aí, de repente, a professora lá, a supervisora de estágio, vamos passar esse caso pro Paulo. Mas por que, professora? Ah, porque você já está fazendo pós em sexualidade? E eu estava mesmo. Só que era na surdina. E eu fui conversar com alguns professores, estava fazendo pós. Mas como é que você conseguiu? Falei, na surdina. Na surdina. A surdina, de novo, vem de um acessório que a gente usa em música. É na surdina. Quando você vai tocar piano, quer praticar? Tem três pedais de piano, né? Então, o pedal da direita, o pedal da esquerda, o pedal do meio. O pedal do meio é da surdina. Que abaixa, né? É isso, abaixa. Você pode ficar tocando a noite inteira o piano. Porque o som fica abafado. E aí, de forma abafada, eu já fui procurando meus caminhos. No quarto ano da psicologia, que eu já sabia que eu ia ter sexualidade mesmo na psicologia, no quarto ano, eu já comecei a procurar. Quando eu estava no quarto ano e meio da faculdade de psicologia, descobri um curso de terapia sexual. Um curso de pós-graduação em terapia sexual. E fui procurar esse curso. Liguei por telefone. Na época, se usava o telefone fixo. Para falar. Isso, para falar. Inclusive, para falar. Aí, liguei por telefone. Quem atendeu do outro lado? Um senhor, pela voz. Me deu todas as informações que eu precisava. E aí, por falta de educação, ao final, eu perguntei, me desculpe, eu não perguntei o nome do senhor. Como é o seu nome? Dele, Nelson. Nelson? Doutor Nelson Vitello? Ele, sim, sim, sou eu. Nossa, que prazer e satisfação. Eu estava falando com o senhor. Porque aí, já conhecia um monte de obras de sexualidade. Li o seu livro, tal. Li o seu livro, tal. Ele ficou. Passa aqui para tomar um café, tal. E também, na surdina, eu não falei que era aluno ainda de psicologia. porque o curso... Você não podia fazer pós sem ter terminado. Isso. O curso era só para psicólogos e médicos. Não nessa ordem. Na ordem inversa. Médicos e psicólogos. Mas ele me viu, ele gostou muito de mim. Fingiu que não sabia. Na surdina também, fingiu que não sabia. Porque ele ficava... Paulinho, me chamava de Paulinho, porque era um dos mais novos alunos que ele tinha. Paulinho, cadê a documentação? Paulinho, preciso do seu diploma. Paulinho, cadê? E eu só enrolando. Doutor? Puh, doutor. Esqueceu o doutor. Nossa, próxima vez não passa, hein? Tem um dia que ele me pegou antes de entrar. Falei assim, o que acontece? Eu falei, doutor, eu estou terminando agora a psicologia. Ele falou, bom, fica na surdina, mas você só vai conseguir o certificado dois anos depois, tá? Eu falei, não quero o certificado, eu quero conhecimento. Quero aprender. Quero aprender. Então foi assim que eu cheguei na sexualidade. Porque o gosto já existia, tanto por transtornos, como eu te falei, e pela sexualidade, algo bem familiar para mim. E aí, eu consegui entrar por esse caminho a partir dos anos 2000, 2000 redondo, que eu começo na sexualidade também. E o que é terapia sexual? Olha, você sabe que folheando, folheando, porque como hoje eu sou um professor de sexualidade, como eu costumo dizer, o interesse sempre foi muito grande pelos conceitos, né? Porque é importante você ter um ponto de partida para ensinar qualquer pessoa que te procura. E aí, os conceitos, qual o conceito? Qual a definição? Por exemplo, de sexualidade a gente tem, de desejo a gente tem, de excitação a gente tem, de orgasmo a gente tem. Muito bem. E de terapia sexual? Eu não achei até hoje. É, então, mas eu quero saber. Isso, então. E aí a gente escreveu um. A gente escreveu um conceito. Baseado em toda a nossa prática, em consultório, aquilo que me ensinaram, a partir dos anos 2000, como eu te falei, que eu comecei a trabalhar com isso. Então, aquilo que me ensinaram, eu comecei a fazer. Então, a partir daquilo que me ensinaram a fazer, e a partir de tudo aquilo que eu tinha lido, criamos um conceito. Então, terapia sexual é um conjunto de técnicas gerais e específicas que servem para trabalhar com inadequações sexuais e disfunções sexuais. Além disso, a terapia sexual também, ela pode ajudar, auxiliar as pessoas a compreender melhor o seu histórico sexual. Basicamente é isso. Então, quando a gente vê na televisão, Boston Medical Group, se você não tem isso, é isso? É terapia sexual também ou não? Não. Se você tem ejaculação precoce, se você tem não sei o que lá, não tem nada a ver. Porque, na verdade... Você entendeu, né? Entendi. Porque tu passa todo dia, se tiver. Sim, sim. Então, não tem nada a ver. É, porque, na verdade, esse trabalho ao qual você se refere, não vai pelo caminho do conjunto de técnicas. Não é específico, né? Não, é específico. Mas a visão é médica. Então, a sexualidade é um fenômeno biopsicossocial. E por ser um fenômeno biopsicossocial, eu não posso considerar apenas um referencial para atuar nesse fenômeno. Então, eu uso a medicina, apenas e tão somente os conhecimentos de medicina, para atuar dentro dessa abordagem. Então, quem que procura? Quem que te liga? Que tipo de coisa? Liga, quem, não quer dizer uma pessoa específica, mas é... Quando liga para você? Quando que te procura? Uma terapia... Quando a pessoa... Quando eu procuro uma terapia sexual? Quando o sexo se torna um problema. Basicamente é isso. Real ou imaginário? Geralmente real. e quando a sexualidade também se torna um problema. Então, assim, quando a minha sexualidade ou a relação sexual que eu estabeleço com as pessoas se torna um problema, eu procuro um terapia... Eu procuro um profissional de sexualidade. Quando eu acho que é um problema. Isso, isso. Sempre eu acho, claro. Quando eu acredito que isso é um problema para mim. Isso. E eu só acredito que é um problema para mim quando me relaciono com o outro. Eu só acredito que a minha sexualidade é um problema para mim quando eu me relaciono com as outras pessoas. Então, mas... Teoricamente, assim, não existe regra para a sexualidade. Está certo? Perfeito. Então, desde que existam respeito, calma, consenso, aquela coisa toda, nada está errado. Não existe certo. Nada é um problema. Perfeito. Está certo? Então, como é que fica esse... Quando então que eu acho que é um problema? Quando eu tenho um problema ou de ereção ou de frigidez no caso da mulher é uma coisa mais específica, assim? Porque, teoricamente, nada é problema. Isso. Teoricamente, nada é problema. E aí, na prática, eu percebo que eu me relaciono com a minha esposa e a minha esposa reclama. Na prática, eu me relaciono com o meu esposo e eu sinto dor na hora da penetração. É aí que o sexo concretamente se torna um problema. Passa a ser um problema. E aí você pega o casal, é isso? Ou individualmente, no primeiro momento, porque geralmente é uma pessoa que procura, nunca são os dois, ou pega o casal de uma vez. E como se conduz isso? Como que você... Desculpa, não é? Tranquilo. Eu quero que você faça uma sessão agora, mas assim, como que se conduz esse tipo de questão? Então... Você vai lá procurar alguma coisa lá atrás que trouxe um determinado... Sei lá. Como é o processo? Legal. Legal que você está me perguntando isso. Porque a maioria das pessoas pensa assim também, né? Que a gente tem que buscar as origens, né? Então, na verdade, o que a gente faz é entender o que está acontecendo e aí, com base no entender o que está acontecendo, então é o aqui e agora, né? Então, muitas vezes, a gente, quando está diante de um casal, tá, me fala de uma relação sexual de vocês. Ah, mas... Fala da última. Como é que foi a última relação sexual de vocês? E, nesse relato, eu passo a escutar, não a ouvir, a escutar, escutar aquilo que é importante eu trazer para eles, para eles mesmos, mesmos, eles mesmos ali, o casal, perceber que é o problema. Porque senão fica se buscando isso que você falou, né? As origens, por que é que eu sou assim, por que aconteceu isso comigo, será que tem a ver com aquela relação de abuso que eu sofri na infância? Então, veja... Mas isso quer dizer que não tem a ver ou isso não interessa para o momento? Como não tem certo ou errado, não significa que não seja importante. Mas eu não posso colocar foco nisso. Se a pessoa colocou foco nisso a partir do momento que está sendo atendida, aí, geralmente, a gente faz o quê? Se o profissional que está atendendo tem formação, por exemplo, em psicologia, ele pode até optar em ficar com o caso também. Não aconselho a fazer isso. Por quê? Porque a sexualidade, como eu falei, é um fenômeno biopsicossocial e, além disso, é uma área do conhecimento humano, talvez a única área do conhecimento humano, que é multidisciplinar, por essência. Você tem advogados na sexualidade, você tem educadores, você tem médicos, você tem psicólogos. Então, muitos profissionais pensando em suas áreas, mas que resvalam, que passam pela sexualidade também. A comunicação, a moda, profissionais de diversos segmentos conversam, interagem com a sexualidade. Então, todo mundo. Isso. Isso. Qualquer coisa. Pedreiro. Isso. Motorista. Porque é humano. É uma manifestação humana. Isso. E, por ser dessa ordem, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que saber até onde a gente pode ir. Porque, senão, a nossa área se interfere na outra. Então, por exemplo, se eu percebo que a pessoa traz um trauma, que é um drama para ela na vida dela, eu encaminho para um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista. E você foca, então, só na questão, só em resolver aquele assunto. Isso. E não em resolver a possível causa do assunto. Isso. Mas é possível resolver o assunto sem mexer na possível causa? Sim. Uma coisa pontual. Isso. Porque a gente ressignifica aqui. A gente geralmente pergunta, tá, mas o que aconteceu lá, você acha que tem influências com o que está acontecendo aqui? O que aconteceu nesse passado está influenciando no que está acontecendo agora nesse presente? Então, pela tua experiência, não? Não. É? É. Não tem nada a ver? Não digo que não tem nada a ver. Eu digo que a pessoa, ela só vai perceber o elo se ela se importar com isso. Se ela achar que tem um elo. Isso. Porque daí ela importou, ou seja, ela pegou aquela informação e jogou para dentro. Eu estou agindo assim por causa disso. Isso. Ela condicionou perfeitamente. E aí, aí é um território que eu não atuo mais como terapeuta sexual. Tá. Mas aí o que você faz? Você passa a pessoa para lá e como que você resolve o aqui? Isso. Então, aí trabalha assim em paralelo. Enquanto ela estiver fazendo esse trabalho lá com o colega, colega, psicóloga, psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, eu vou trabalhando aqui outras questões. Práticas. Isso. O terapeuta sexual é prático. Demais. Demais. O que quer dizer demais? Questões de ordem prática no sentido pé no chão. No sentido de... Como eu resolvo esta questão específica. É isso aí. E quais são as principais questões que as pessoas têm? Desejo. Então, problemas com desejo. Não sinto desejo. Não sinto desejo. Ou desejo demais. Desejo demais. Ninguém procura você para isso. Não, às vezes procura por indicação. Resolve. Resolve. Desejo demais você resolve fazendo. A gente acha isso. Às vezes procura por indicação. Porque o desejo demais também, ele se torna um peso na vida de quem tem. Porque, às vezes, você não encontra correspondente. Uma pessoa que corresponda a esse desejo demais. E aí, se isso entra no campo da obsessão, para virar uma compulsão, é um, dois. Então, o desejo hiperativo também pode gerar algum problema para a pessoa. numa sociedade que quer colocar medida para tudo. O que é desejo demais? A primeira pergunta é essa também. É isso aí. Mas se ela acha que tem desejo demais ou para o parceiro ou para a sociedade. Isso, exatamente. E aí ela começa a se questionar. Ela pessoa, não quer dizer que é mulher ou homem. E aí que dá o problema. Lembra, tem uns artistas que foram pegos traindo a mulher e falaram, não, mas eu tenho um problema porque eu tenho desejo demais, eu vou me internar. É isso. Não é isso? Mas é blá, 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 né? No final. É. É só para não pegar mal porque ele estava traindo a mulher. É. Para justificar um erro, né? Parece. É, socialmente falando. Então, mas vamos lá. Então, desejo é o primeiro, é isso? Ou não é primeiro? Não estamos em ranking? Não, não vamos rankear. Não é ranking, mas é uma coisa importante. Ah, eu não sinto desejo mais isso do que desejo exacerbado. Eu não sinto desejo pelo meu parceiro, pelo meu parceiro. depois do nascimento do meu primeiro filho, eu nunca mais tive desejo. Nunca. Eu faço para agradá-lo. Eu faço porque a gente está casado. Eu faço para ele não procurar fora. Então, você imagina ficar ouvindo isso, né? Ou você imagina a pessoa que verbaliza isso. Como é que está isso dentro dela, né? Então, isso se torna um problema. Sim. Então, desejo, excitação também, né? Então, as pessoas muitas vezes, elas não sabem lidar com a excitação. Porque a excitação em si, ela traz uma tensão para o seu corpo. Ninguém se excita... Relaxado. É. Ai, como eu estou excitado, né? Não. Quando a gente se excita, o nosso corpo e a nossa mente estão tensos, né? Estão numa tensão que se resolve, evidentemente, no momento que a gente está ali fazendo sexo. Mas as pessoas muitas vezes não conseguem manter essa excitação por um tempo que seja suficiente para ambos. Para ter uma relação. Isso. Então, às vezes, um... Para mim já está bom, já quero chegar lá. E aí, chega-se rápido... Normalmente o homem. E aí, a outra fica chupando o dedo ou a ver navios. Então, essa é a segunda. Você não manter a excitação pelo tempo que satisfaça os dois. A relação dos dois ali. E tem o orgasmo, né? Que é assim, ah, eu não consigo chegar ao orgasmo, ah, eu não consigo chegar ao orgasmo. Ou aquele que ejacula, o homem que ejacula, né? E não sente prazer. Então, tem isso, também tem. Tem o homem que ejacula, né? E ejacula rapidamente. E toda vez que ele ejacula rapidamente, que a gente chama de ejaculador precoce, ou ejaculador rápido, né? Ele sente que aquilo não é prazeroso. Por quê? Ele sabe que isso não é prazeroso. Porque já desagradou uma mulher, já desagradou uma segunda, ou um homem, se for uma relação, ou uma afetiva. Já desagradou a parceria. Duas, três, quatro vezes. E também começa a perceber, é, realmente, sou muito rápido. E aí, de novo... Vira uma questão. Vira uma questão. E o orgasmo, né? Que é aquilo que eu falei. Ah, eu não chego ao orgasmo, não chego ao orgasmo. Então, de tão perseguido que ele é, parece que ele consegue se esconder ainda mais, ou consegue correr ainda mais, né? Eu não sei. Pra mim, é um pouco assustador. Tem pesquisas que diz que metade das mulheres não chegam ao orgasmo. Você tem essa mesma... É isso mesmo? É, hein? Então, é... O que quer dizer isso? Ou pelo menos metade das mulheres acredita que não chega ao orgasmo. Você tocou num ponto interessante. Eu não sei se a expectativa do orgasmo era maior do que o que é, fora da massagem tântica, que diz que demora 10 minutos. Mas fora isso, o que é um pouco assustador, como metade das mulheres não sabe o que é orgasmo? É isso? É quase isso. Pra não dizer isso e um pouco mais, né? Por isso que eu falei quase isso. Então, é isso e um pouco mais. Tem isso que você também falou da superestimação do orgasmo, né? Se superestima o orgasmo, se coloca ele em grande medida. Então, assim, é... Lembra que eu te falei da minha avó, né? Então, minha avó me colocou também num caminho pra estudar bastante pornografia. Então, é... A sua avó era o máximo. Minha avó, sensacional. Pra falar a verdade, é muito divertida. Minha avó, Elodie, sensacional, sensacional. Uma mulher forte, mas... Mas como que ela fez isso? Tanto falar palavrão, tanto falar besteira, acho que a gente se interessou mais por sexo, né? A gente que eu falo... A família. A família, de uma certa forma. E aí, é... Em casa, sempre teve... Então, tinha eu com os meus pais, né? Que estávamos na música. E tinha meus irmãos mais velhos. Um fazia vídeo, filmagem, e o outro fazia foto, fotografia. Numa época em que equipamento de foto e vídeo, como vocês têm aqui, era conseguido no mercado negro aqui no Brasil. Não se chegava a nada aqui. Tirando as grandes emissoras, que conseguiam isso legalmente, né? A gente conseguia isso no mercado negro. Exatamente. Via Paraguai, aquelas coisas todas. Então, a gente tinha VHS em 1980, a gente tinha o VHS em casa. VHS em casa em 1980, ou você era muito rico... Ou era contrabandista. Ou era contrabandeado, né? A gente tinha Super 8, a gente tinha um monte de material audiovisual em casa. Então, por essa razão, a pornografia também entrou por aí. Vocês começaram a assistir filmes pornográficos. Chegava fácil, né? Porque meus irmãos eram mais velhos, então eles alugavam filmes já, né? O mais velho já tinha 18 anos na época, quando a gente já estava trabalhando, então podia alugar. Aí juntava a turma toda para assistir. Mais ou menos. Era em momentos individuais que isso acontecia. Sabia que tinha alugado a fita e ia pegar lá e escondia. Era no banheiro, era no banheiro. Era em momentos de individualidade. Não se fazia isso coletivamente, não. E aí, o que acontece? Quando você assiste a filmes pornô, que eu gosto de chamar de filmes adultos, porque tira o estigma que os filmes pornográficos por muitos anos tiveram. E hoje a gente tem filmes adultos de qualidade. Mas por muito tempo a pornografia sempre foi muito ruim. E aí a gente tem clássicos da pornografia, né? Da pornochanchada. Mas falando da pornografia em específico, especificamente a gente tem o Garganta Profunda, que é um filme, assim, ontológico, né? Da pornografia. E aí, no Garganta Profunda, para quem nunca assistiu, o que é o Garganta Profunda? São cenas de sexo intercaladas de uma forma muito rudimentar, inclusive, na época, quando foi feito, né? Não se tinha tantos recursos. Então, a mulher, quando estava chegando ao orgasmo, intercalava a imagem dela chegando ao orgasmo fisicamente ali em cima do homem e tal, mas que geralmente ela estava fazendo pelo sexo oral isso. Por isso que era a Garganta Profunda. Isso, por isso que era a Garganta Profunda. Porque o clitóris dela foi parar na Garganta. Na Garganta. Por isso que era a Garganta Profunda. A história é fantástica, né? É, é um ET. É certo. A história é fantástica. Então, o clitóris foi parar dentro da Garganta, então ela fazia sexo oral. Quando ela chegava ao orgasmo, intercalava a cena dela fazendo o sexo oral, de forma profunda, com foguetes sendo lançados, fogos de artifícios sendo estourados, sinos badalando. O cão. Isso. E aí mesmo quem não assistiu ao filme Garganta Profunda, teve, pelo que o nosso Carl Jung chamava de inconsciente coletivo, teve a influência do coletivo na sua subjetividade quando o assunto é orgasmo. Então, se eu não tenho, ou se eu não ouço, ou se eu não vejo fogos de artifícios, foguetes sendo lançados, as coisas acontecendo. Não cheguei ao orgasmo. Não cheguei ao orgasmo. Isso. Mas até hoje, assim... 2019, 2020 vai ser também a mesma coisa. Para a gente desconstruir isso, vai demorar muito. Mas quando... Deixa eu colocar uma outra coisa. Quando existe, então, um movimento, 50% das mulheres acreditam que não chegaram ou não chegaram ao orgasmo. Aí tem um movimento do prazer feminino. Está certo? Que vem... Não é de agora, mas vem de um tempo agora. Ou seja, eleva ainda mais esse patamar. Está certo? O direito ao prazer, que ele é óbvio do ponto de vista... Você olha e fala, está bom. Mas isso significa o quê, então? Existe uma cobrança, uma autocobrança das mulheres de ter um prazer que talvez elas já tenham, mas acredita que não. É isso? Eu nunca sei se é Mari ou Mary. Eu chamo Mari. A Mari Del Priore, historiadora, ela, num livro chamado Histórias Íntimas, que fala sobre o erotismo aqui no Brasil, numa das páginas do livro dela, ela fala que o direito ao prazer tornou-se norma. E uma norma tão interiorizada que faz com que a gente, quando não chega ao prazer, se sente doente. Quando a gente não sente prazer na hora do sexo, a gente se sente triste. Então, juntando com tudo isso que você falou, e quando você terminou agora falando do direito ao prazer, juntando tudo isso, o prazer, ao invés de se tornar algo legal e divertido, se tornou uma obrigação. A gente tem que bater cartão na hora que a gente está fazendo sexo. A gente tem que passar o crachá, tem que validar, tem que carimbar. E aí, foi bom pra você? Aquela cérebro pergunta, e aí, foi bom pra você? E aí, você chegou lá? Tudo isso são manifestações claras de que o orgasmo se tornou obrigatório. Então, é... De qualquer maneira, é uma preocupação pelo outro também, não é? Mas a gente justifica por esse caminho. De qualquer maneira, é fácil. Bom, tem que ser legal pros dois. Isso. E se 50% das mulheres não chegam no orgasmo, não está sendo legal pra elas. Então, tem alguma coisa errada. Isso. Não é assim que... Também é assim. Só que aí, a gente pega reversos aí também. Então, assim, se você não chegou ao orgasmo comigo, então eu não sou bom de cama. Então, assim, vai se tornar um problema sempre, percebe? Não, mas esse é um medo mesmo. Quando você é adolescente, é um medo infernal. Você fala, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir, não vou conseguir? É um medo dos homens. Aham, isso. Infernal de não poder, não satisfazer a companheira, ou companheira, ou seja lá. Mas, assim, é um medo enorme nesse sentido. Sim, sim. De não satisfazer, de não... De não cumprir o seu papel masculino, no caso ali. Então, e percebe o que tem por trás disso? Ou seja, de forma velada, a gente está falando de uma obrigação, do desempenho de um papel. Então, por isso que não dá para entender o sexo a partir só de um referencial, que seja biológico, que seja psicológico, ou que seja social. A gente precisa misturar isso tudo para entender o fenômeno sexo, que é um fenômeno que compreende a todos nós. Aliás, nós estamos aqui frutos de uma relação sexual. Não, fazendo. Agora não, né? Mas nós somos frutos de uma relação sexual. Todos nós. Todos nós. Então, mas voltando para a questão do orgasmo que você estava falando, tem essa questão do direito ao prazer que surge mesmo na metade do século passado. Faz sentido. Total. Certo. Maravilhoso. Um avanço incrível, né? Só que, assim, você sabe, eu também sei, só estudar um pouquinho, a gente sempre percebe isso. Para todo avanço, então, para cada passo que a gente dá em direção ao que a gente chama de avanço, muitas vezes a gente tem dois, três que sejam dados também, que a gente não vê, né? Que são dados também em caminho inverso. Para trás. Para trás. Então, dá-se um passo e dá dois para trás. Então, o que aconteceu? Tem isso que a gente está falando, o direito ao prazer, que é um avanço. Por outro lado, as pessoas esperam obter prazer na hora do sexo. Mas não é normal. Então... Não é legal que a gente tenha prazer na hora do sexo? Mas que o prazer não precisa ser o fim. Não é assim? É, ele não precisa ser o fim em si mesmo. Ele pode ser o resultado de um processo. Ou o resultado de um momento que a gente curtiu juntos. Ou seja, o prazer pode vir por meio de algo que a gente toma, por meio de um café que eu saboreio. O prazer pode ser porque eu estou agora em plena terça-feira, fechei minha agenda e estou batendo um papo com uma pessoa muito querida num bar, né? Não, sim. Mas quando a gente está falando em sexo, não vale isso. Isso, então. Tem vários prazeres. Mas o prazer sexual, eu acho que a gente faz o sexo para senti-lo, ou para trocar. Percebe a superestima que a gente deu para o sexo? Que os nossos antepassados não conheciam. Se a gente perguntasse para os nossos avós... É, azar deles. Se a gente conversasse com os nossos avós sobre sexo, tivesse a oportunidade de conversar com eles sobre sexo, não teria essa preocupação... Fora a sua avó, tá certo? É, de agradar a velha. Não, mas minha avó também reclamava. Reclamava pra caramba do meu avô, sexualmente falando. Falava um monte. Você não queira saber quanto que falava. Mas então, veja, não tinha essa preocupação de satisfazer a parceira. Não, mas isso é um erro, certo? Sim, sim. Isso é um desvio, não é? Sim. Mas que hoje é possível a gente enxergar assim devido a esse avanço do direito ao prazer. Só que a cama virou um campo de tensão. A cama onde a gente faz sexo, que antes era só para dormir, que era só para dormir, nem sexo se fazia na cama. Sexo geralmente se fazia fora da cama. Fora de casa. Num país como o nosso, pobre, onde as condições eram insalubres de você ficar dentro do seu ambiente doméstico. Então, assim, toda essa história, se ela estiver desvinculada ao que está acontecendo hoje, a gente não entende por que que hoje está dando problema. Então, esse entendimento é necessário. Até para responder essas questões que você estava falando. Por que tem essa estatística enorme? Porque até a geração, por exemplo, da mulher que está na cama hoje, que tem a avó em casa, ela convive com a avó em casa, e que a avó fala, filha, que orgasmo? Filha, ele é um homem direito? Mas, vó, eu não consigo gozar com ele. Filha, você está de brincadeira, né? Segue a tua vida com ele. Ele é um homem direito, trabalhador, honesto. mas eu não sinto prazer com a avó, não sinto prazer com ele. O que você está falando, menina? Você está doida? Então, assim, percebe? Várias gerações jovens convivendo com gerações que estão no mesmo tempo e espaço, juntas, e se interinfluenciando. Então, essa questão ainda vai perdurar por muitos anos, enquanto a gente não conseguir desconstruí-las. Tudo começou ontem, o direito ao orgasmo, em 1950, surgimento da pílula anticoncepcional. Até então, você pensava assim como minha avó, como meu avô, como meu bisavô, minha bisavó, né? E eles estão aqui. Tem gente vivendo com 100 anos aqui com a gente, no mesmo espaço e tempo, influenciando essas pessoas jovens, que têm o quê? 18, 19 anos. Então, tudo isso pra te dizer, isso é um ponto, ok? E o segundo ponto, por exemplo, certas coisas que são estudadas e vazam, geralmente, quando vaza, essas coisas que são estudadas, elas vaza de forma torta. Então, por exemplo, o Freud, lá quando estava estudando, né? A teoria da sexualidade foi uma das primeiras, que teve inclusive esse nome, né? Em 1904 ou 1905, se não me falha a memória, quando ele publica lá os três ensaios sobre a sexualidade humana, ele fala das fases do desenvolvimento da criança, ele nunca quis estudar a sexualidade do adulto, da criança e chegando até a puberdade. Esse foi o estudo de Freud. Só que ele não se conteve em só estudar isso, ele sempre estudou muito mais do que isso. E num dado momento, ele falou que a mulher que obtinha orgasmo com a masturbação, e aí pensando a estimulação do clitóris, era uma mulher cujo prazer era num prazer imaturo. O que ele estava querendo dizer com isso na época? A criança já fazia isso. Ele observava que as crianças se esfregavam em alguma coisa, às meninas ficavam com alguma coisa ali, sentia satisfação com aquilo, ou sentia algum tipo de prazer com aquilo, na ótica da criança, né? E ele achava que a mulher que também fizesse isso é uma mulher que tem uma sexualidade imatura. Já o homem não. Não, o homem não. Ele não pensava pelo lado masculino. Mas a mulher era imatura. Então, assim, se convencionou, a partir desse pensamento de Freud, que a mulher que só se masturbasse, se chegasse a orgasmo só com a masturbação do clitóris, era uma mulher que não tinha conhecido orgasmo. Como se existissem dois orgasmos pra mulher. Dois tipos. Dois tipos. Um orgasmo obtido pela estimulação do clitóris e outro pela penetração. Sendo o da penetração, o orgasmo de uma mulher madura, sexualmente madura. Mas o Freud nunca falou disso. Ele só soltou lá. Que a mulher que conseguisse chegar a orgasmo só pela estimulação do clitóris seria uma mulher cuja sexualidade é mais imatura. Enfim, né? Então, assim... É perigoso isso. Pois é, vazou. E aí influenciou também toda uma geração. Onde a mulher fica buscando o orgasmo dentro da vagina. Aí... Que é raro. Fizeram associação com o tal do ponto G. Né? O orgasmo dentro da vagina. Então, assim, se associa a mulher ser penetrada na hora do ato sexual para ela sentir orgasmo. Então, se ela sente orgasmo sem ter penetração, não chegou o orgasmo. Que aí volta naquela questão que a gente estava falando. Né? De que tem que ter fogos... Foguetes sendo lançados, fogos de artifício, erupções... Mas hoje é menos, não é isso? Não, pela tua experiência. Não. Não? Não. A gente se surpreende. Você pega pessoas que você fala assim, meu Deus, né? Como o conhecimento, né? E até mesmo a vida, quer seja economicamente falando, socialmente falando, não blinda a pessoa da ignorância sexual. Porque é um assunto que não se conversa muito. Não é isso? Em lugar nenhum. O ponto G é uma bobagem, né? Não é isso o tal do ponto G? Primeiro tem o ponto G, depois não tem o ponto G, depois tem o ponto G, depois não tem o ponto G. E deixar todo mundo louco para tentar achar o que é o ponto G e não é o ponto G. Pelo que eu entendi, é uma bobagem que foi inventada. Não é isso? É, descobriu-se... Ou não. É, descobriu-se que o clitóris... Aquilo que a gente vê... É que o ponto G seria dentro da vagina, não é isso? E descobriu-se que o clitóris... Isso é uma descoberta de uma mulher, inclusive. Uma mulher descobriu a anatomia do clitóris, uma médica. E essa médica, quando ela publicou esse achado, e foi realmente um achado, porque pela primeira vez se aceitou cientificamente essa descoberta, o clitóris não é só aquilo que a gente vê do lado de fora, ou seja, na bunda. Então ele tem também uma parte que a gente não visualiza para dentro do corpo da mulher. Então a vagina, de uma certa forma, ela, quando está sendo penetrada, ou quando está sendo tocada, por dentro, por dentro a gente consegue acessar essa parte interior do clitóris. E acessando essa parte interior do clitóris, a gente também consegue estimular o clitóris. Por isso que também há relatos, e aí o ponto G, acho que teve toda essa bagunça... De achar um lugar. Isso, um botão. Era um... Aí você dá... Resolve todos os assuntos. Isso, isso, isso. É isso aí. Então, assim, é assim que a gente convive com o conhecimento de quem procura ajuda. E que fica distorcido, é isso. Fica, fica. Você falou tudo. Há uma distorção do conhecimento que as pessoas têm em relação à sexualidade. E aí o trabalho de um terapeuta sexual consiste basicamente em saber o que a pessoa sabe e com base nesse conhecimento que ela sabe. O que a gente separa para que ela continue com aquilo e o que a gente separa e fala, olha, isso aqui você pode descartar. É um trabalho muito focado em educação. Porque basicamente o que o terapeuta faz é isso, é reeducar a pessoa do ponto de vista sexual. Educada sexualmente, todos... Educados sexualmente, todos nós fomos. De alguma maneira. De alguma maneira. Mas o que se faz na terapia sexual ou na educação sexual? Se propõe isso. Se propõe uma reeducação sexual a partir de princípios mais pautados por conhecimentos validados cientificamente. O quanto de efetivo, quer dizer, o quanto de você consegue modificar, não sei se a palavra é essa, comportamentos ou modificar percepções a respeito dela mesma e da sexualidade. Quando a pessoa demonstra que a aderência ali ao que está sendo proposto é de 100%, depende muito da aderência. Se a pessoa aderiu 100% àquilo que você está propondo, você consegue resultados 100%. Às vezes, o 100% não é só o que a gente considera, 90%, 80%, 50% já está bom. 50% de adesão já está bom para a gente continuar com a pessoa ali e buscando acertar às vezes um pouco mais ou menos para que ela tenha mais resultados. Mas tem que ter adesão por parte da pessoa. A pessoa tem que estar aberta do ponto de vista mental, ela precisa estar aberta. Para ter algum tipo de transformação. Exato. Se ela vier muito fechada, e aí de novo recorremos aos colegas que trabalham com desconstrução de crenças, que trabalham com crenças limitantes, religiosas. Ou a religião é uma grande influência. No sentido negativo. Negativo. De que o prazer é pecaminoso e etc. É, que o prazer é pecaminoso. Algumas chegam até a falar sobre isso. Algumas religiões, mas de forma velada ninguém chega a falar sobre isso. Por exemplo, a leitura que a gente tem do que aconteceu em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. A leitura que a gente tem que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. A leitura que a gente tem hoje não é a leitura original do livro de Gênesis. Foi depois de Santo Agostinho, doutor da igreja, considerado um dos doutores da igreja, que se colocou o sexo no meio. Era o conhecimento, a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento, perfeitamente. Então, porque Adão e Eva queriam conhecer que eles foram expulsos. Não porque eles queriam transar. Você virou a mulher sendo o veículo do pecado. Perfeitamente. E aí você percebe toda a distorção, que foi sendo feita ao longo de anos, até chegarmos no século XXI ainda com problemas. Lembrando que, ressaltando, melhor dizendo, ressaltando que a ciência da sexualidade é jovem. Ela começou no século passado. A gente começa a estudar sexualidade, sexo especificamente, na virada, praticamente, do século passado. Antes disso, ninguém estudou sexualidade. Ninguém estudou sexo. sexualidade. Freud é um grande expoente, mas teve outros que vieram junto com ele, que não fizeram... Reich também. Reich, Reich em 1920. Reich em 1920. Kinsey, que é um desconhecido, um ilustre desconhecido. Tudo que a gente faz em terapia sexual, não faríamos se não fosse por Alfred Kinsey. Kinsey teve... uma imagem jogada na lama quando ele foi estudar a sexualidade das mulheres. Em 1940, quando ele publica, em 1953, o comportamento sexual da fêmea humana, quando ele publica, porque ao primeiro ele saiu na Time. Em 1948, quando ele publica o comportamento sexual do macho humano, ele saiu na revista Time, na capa da Time. Você que é publicitário, você saiu que para sair na capa de uma Time... Não é fácil. Não é fácil. Não é qualquer um que é convidado para estar em uma capa de uma Time. E aí, em 1953, quando ele publica o comportamento sexual da fêmea humana, aí o nome dele foi para a lama. Mas hoje é reconhecido, está certo? Hoje ele é super reconhecido como alguém que fez um estudo pela primeira vez tecnicamente, cientificamente mais... Você sabe onde que eu ouvi falar de Kinsey? Lendo Kinsey, indo atrás. No curso que eu fiz não se falava de Kinsey. Se falava de Master Johnson. E quando você pega Master Johnson, que escreveram sua primeira obra também, que foi publicada em 1966, na introdução, eles agradecem a Kinsey, que abriu caminho para eles. só que no curso que eu fiz não se falaram... Em nenhum momento se falou de Kinsey. Se falava de Master Johnson, que são os pais da terapia sexual. Aliás, também é importante saber disso, né? Os pais da terapia sexual, Master Johnson. O casal Master Johnson. É, exatamente. É um casal que estudou o comportamento do homem, da mulher e tal. E de forma científica. Fazia pesquisas e tal, dados e tal, e não inferências. Não inferências. O Kinsey fez uma grande pesquisa. Também. Também. E ele não era médico, nem psicólogo. O Kinsey estudava Vespas. Parecido. É, igual. Então, percebe? Quando a gente fala tudo isso, e aí voltando para aquela trajetória, né? Psicologia vai para a sexualidade. Porque na minha época isso era necessário aqui no Brasil. criou-se essa noção, essa informação. Foi criada em 1980 e foi sendo dita, 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 dita e depois virou a verdade. Que para você ir para a área da sexualidade, em especial da terapia sexual, você tinha que ser médico ou psicólogo. O que não é verdade? Não. Mais ou menos, não é? Não. Alguma... Quais são as técnicas? Você não precisa ter técnicas... Sim, mas que não... Psicológicas. Não, as técnicas elas são emprestadas. Elas são... Elas são técnicas que vêm ou da terapia cognitivo-comportamental ou da programação neurolinguística, mas o coaching também usa. No processo de coaching você tem técnicas da terapia cognitivo-comportamental, você tem técnicas de programação neurolinguística e não precisa ser psicólogo para ser coach. Ou deveria ser. Não. Também não. Porque não vai mexer com psicoterapia. vai mexer com aqui, agora. Mas então o que? Existem cursos de terapia sexual para advogados, é isso? Sim. Para publicitários. Ah, não. Para técnicos... Eu não me sinto capaz, por exemplo, de fazer isso. Você poderia ser um excelente psicanalista. É, se fosse o analista de Bagé. Eu sempre já pensei nisso. Eu poderia. Eu fiz psicologia três anos e meio na USP, depois larguei como larguei outras também. Mas hoje eu penso que se eu fosse um terapeuta, eu ia ser o analista de Bagé do joelhaço, né? do Fernando Veríssimo, eu acho que não era bom. Eu acho que não ia ser muito bom. Mas eu acho que se você fosse estudar psicanálise, você ia ser um excelente psicanalista. E não precisaria ter formação em psicologia para ser psicanalista. É, não precisa. E nem medicina. Não precisa. É, não precisa. Você tem a psicanálise em nível de ensino médio, de ensino técnico, né? Ensino médio. Você conclui o ensino médio, pode ser psicanalista. Você pode ser psicanalista fazendo um curso de pós-graduação ou até a graduação, em nível de graduação também, a psicanálise. Então, isso também acontece com a sexualidade. E aí, por que é importante dizer isso? Porque quando se criaram essa informação, quando criaram essa informação de que era só médicos e psicólogos, pouco eles fizeram pela área. Você é psicólogo, você é eles. Eu posso falar. É isso, então. Como eu estou dentro desse grupo, eu posso falar. É aquilo que eu te falei. Eu não aprendi sexualidade na minha faculdade de psicologia, que era a segunda em termos de ranking no país, de importância. A gente tinha PUC, São Paulo, Universidade São Marcos, isso na década de 70, 80, e USP, em psicologia, no Brasil, em termos de avaliação. Então, eu fiz a segunda melhor universidade do país na década de 70, 80, em treinar São Marcos. Ninguém falou de sexualidade para mim no curso que eu fiz, que não era já década de 70, 80, era 90. Eu fiz na década de 90 o curso. Em pleno auge, em pleno advento da AIDS, ninguém estava falando de sexualidade comigo na formação de psicologia. Eu nunca ouvi falar em HIV no meu curso de psicologia. Que coisa, não? é. Eu nunca ouvi falar o que acontece com uma pessoa que recebe um diagnóstico de HIV, o que pode acontecer com essa pessoa e como que a gente deve tratar essa pessoa, principalmente com relação à sexualidade dela. Eu não ouvi isso. Em plena década de 90, no segundo melhor curso de psicologia do país. Então, fizeram pouco, ou melhor, não fizeram quase nada. Então, aí a gente vem com essa proposta de que eu, como falei e repito, sou um professor de sexualidade. Ensino quem quer aprender a sexualidade. Ensino quem queira aprender a sexualidade da forma como tem que ser aprendida. Que é? Um fenômeno biopsicossocial onde, como você falou, está presente na vida de qualquer pessoa, mesmo que ela não queira fazer sexo, ela tem sexualidade. Pega, por exemplo, os assexuais. Quem são os assexuais? São pessoas que não não têm desejo. Não. A gente não pode falar assim. São pessoas que não fazem sexo. Grosso modo, é isso. Mas por quê? É, porque elas não querem fazer. É uma opção ou uma falta de desejo? Então, a gente poderia falar que elas não têm desejo, né? Se, de repente, elas também não comessem, se elas não trabalhassem. Não, não têm desejo sexual. Isso, então, mas desejo, pensa numa empresa com departamentos. Aí você pensa no departamento desejo. É um departamento. Se você tem desejo em se profissionalizar, em se capacitar, em desejo por saber, né? Se você tem desejos, você também vai ter desejo sexual. Basta você, subjetivamente, colocar na sua mente aquilo que te erotiza. É assim que você tem desejo sexual. desejo. Mas isso a pessoa não tem, não sente. Isso, ela pode... Não sinta atração pela outra pessoa, não tenho vontade de me relacionar com outra pessoa. Isso, isso acontece. Do ponto de vista sexual, não de relacionar de conversa. Acontece, não é? Sim, assim como também tem pessoas, que se você for conversar com algumas pessoas, você fala, mas como pode? não tem desejo em saber, não tem desejo em conhecer, não tem desejo em se aprofundar nas coisas que sabe, né? Então, assim, desejo é algo que a gente controla, que a gente cria, trabalha. Eu posso querer desejar, é isso? Sim. Não é uma coisa natural. Isso, não vem naturalmente. É isso que você está dizendo. Não tem um substrato. Se eu não sinto desejo, hoje eu posso trabalhar a pontos e sentir, é isso? Perfeitamente. Mas você será um excelente aluno. Aluno eu sou bom. Aluno eu sou bom. Serão excelente aluno. Porque a gente condiciona o desejo a um substrato biológico. E aí, a gente cria outros problemas que existem, vários na sexualidade. Vou dar apenas um exemplo. Ah, então, a mulher chegou na menopausa e ela não tem mais sexualidade. O quê? Morreu? Não, não. Deixa eu refazer a fala. Ah, então ela não tem mais sexo. Mas por quê? Porque ela está com Alzheimer? Porque se ela tiver com Alzheimer, realmente ela não vai ter mais desejo sexual. Porque a subjetividade dela está doente. Então, se a minha subjetividade estiver preservada, mesmo sem o corpo funcionando, eu tenho desejo. Aquele físico que faleceu há pouco tempo atrás, quantos filhos teve? Não sei. Acho que três, né? Dois, três. Mas ele tinha relações. As mulheres eram loucas por ele. Tinha briga lá. Então, assim, tinha gente interessada nele. Então, mas como, né, gente interessada nele, né? Não tem esse corpo que a gente tem? Ué, mas o desejo, você coloca e trabalha ele da forma que você queira e ele acontece. É um trabalho mental. É que nem por oposição, em oposição, a gente tem os fenômenos ligados à morte. Então, por exemplo, luto, aperda, dor, né? É a mesma coisa. Às vezes a gente ouve assim quando a gente perde um ente querido, né? Ó, vai passar. Gente, não passa. Se não trabalhar, não passa. Se não trabalhar mentalmente, não passa. é importante que se trabalhe mentalmente. Aí, talvez você esteja se perguntando. Vou me antecipar. Não sei se você está. Se estiver, ótimo. Se não estiver, você pode colocar isso na sua cabeça agora. Mas ele falou que não precisa ser psicólogo para trabalhar com sexualidade? Isso. Não precisa. Porque, assim, eu não vou trabalhar com a subjetividade, mas eu vou deixar claro. Olha, para você ter desejo, você tem que ter pensamentos eróticos, você tem que ter imagens na sua cabeça, lembranças, lembranças de sensações, lembranças de momentos. Se você não tiver, cria, entre em contato com isso. Literatura erótica, filmes adultos. E daí o que? Cola na pessoa que... Ou cola em você primeiro. Porque o desejo é você. Isso. Você com você mesmo. O outro não é o desejo. O outro é um instrumento que facilita. É um espelho do meu desejo. Pronto. Excelente. Excelente. Excelente definição. Excelente metáfora. O outro espelha o meu desejo. Então, o outro não existe? Lacan de Ierge. O outro não existe? Quer dizer, tanto faz? Se o Lacan estiver sentado aqui, ele diria isso para você. A relação sexual, ela não existe. Sou eu comigo? É, eu acho fraco. Porque no final das contas, o legal é trocar, está certo? O legal é que o outro exista. Isso. Não é? Isso. Mas o outro existe como facilitador desse acesso que eu vou ter a mim mesmo. E o melhor sexo é feito nessa perspectiva onde eu entro, e a pessoa também entra, eu sabendo, ela sabendo, eu desejando, ela desejando. E aí a gente, juntos, sem controlar, dá certo. Dá certo. ela com a subjetividade dela, eu com a minha. Ela com o desejo dela, eu com o meu. Eu não devendo nada para ela, e ela também não devendo nada para mim. Quando vai ver, a coisa flui. Funciona. Nossa, de uma forma magistral. Que é aí que a gente parece que fez... Aí é o vulcão, é isso? Não, aí é a ligação com o divino que você já deve ter ouvido em alguns momentos aqui na Casa do Saber. Eu vou mudar de assunto, porque tem uma coisa importante que me ocorreu agora, não tem nada a ver com o que você está falando, mas existe aí um papo da cura gay, está certo? Tem gente que diz que cura, como se gay fosse doença. Certo. Então, cura gay já tem um posicionamento a respeito disso. Você que trabalha com sexualidade, não dá para não falar sobre isso. Como é que você olha? Em 24 de abril, o STF, a ministra Carmen Lúcia, ela pegou e derrubou lá uma liminar que tinha sido concedida pelo STJ lá, acho que lá em Brasília, alguma coisa nesse sentido, para... Olha só que... Onde chega, né? Para impedir o direito que alguns psicólogos tinham conquistado de trabalhar com a terapia de reversão da homossexualidade. Eu estou falando de século XXI. Eu entro na psicologia em 1995. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia cria uma resolução chamada 01-99. Essa resolução tem lá uns seis artigos, se não me falha a memória, todos eles falando que psicólogo não pode, em mídia, em programas de TV, em mídia impressa, em escrita, enfim, imprensa escrita, falar sobre a homossexualidade, falar que se combate a homossexualidade como se fosse uma doença, enfim, não poderia participar desse tipo de movimento. Porque os psicólogos não podiam participar desse tipo de movimento. E nem tampouco ficar defendendo a tal da terapia da reversão da homossexualidade. Isso em 1999. E aí, esse movimento recente foi de psicólogos que queriam derrubar a resolução do Conselho. Querendo ter o direito de tratar uma pessoa que chegasse à sua frente e falasse assim para ela, doutor, doutora, que eles chamam a gente de doutor, doutora, né? Então, né? Olha, eu sou doente, eu sou homossexual, me cura, né? Tire esse mal de dentro de mim e tal. Na psicologia, também não aprendi isso. Eu não aprendi a fazer terapia de reversão da homossexualidade. Não sei o que esses colegas de profissão, onde, o que eles têm na cabeça e onde... Tem pastores também que dizem que fazem, né? Mas onde será que eles aprenderam? Não. De que ponto de vista eles partem... Exato. Para achar que é uma doença. Percebe? Qual é o ponto de vista que eles utilizam, né? Para partir do pressuposto que a homossexualidade é uma doença. Ser curada. Isso. E aí, na sexualidade, a gente tem inúmeros autores que falam sobre isso. Uma das informações, que sempre me vem à cabeça e que não me lembro agora o autor do texto, que a gente vai estudando tanta coisa e vai esquecendo das citações. De alguns, a gente lembra. É mais ou menos assim a ideia. Enquanto não encontrarmos a origem da heterossexualidade e com segurança não encontrarmos a origem da heterossexualidade, vai ser impossível qualquer trabalho que diz respeito às origens da homossexualidade. Um ponto de partida interessante para a gente entender por que que numa sociedade onde a maioria, que a gente pelo menos sabe, vive a heterossexualidade, a gente encontra a homossexualidade. Um. Dois. Se a gente encontra a homossexualidade, por que ela precisa ser encarada como um problema? Vamos fazer que nem a gente fazia com as pessoas que eram canhotas? que amarrava a mão e obrigava a escrever com a direita. Então, o problema é a pouca aceitação do outro. O problema é social, percebe? O problema é de ordem social. Porque, assim, se a gente for para a esfera do psicológico, já que eu falei que é um fenômeno biopsicossocial, se eu for para a esfera do universo, dentro dos conhecimentos da psicologia, se a gente pegar e conversar com uma pessoa que se diz homossexual, tirando o conflito que ela percebe socialmente falando, ela não vai entender que tem algum problema dentro dela. Ela tem problema quando ela se relaciona com o outro. Ela tem problema quando ela quer sair na rua de mão dada com outra pessoa do mesmo sexo que ela. E sofrer agressão, de repente, física. Sofrer agressão. Perfeito. É, que isso é um absurdo. Um absurdo, né? Então, assim, ela pode morrer na rua se ela andar de mão dada. Ela não está fazendo sexo com ninguém. Ela está andando de mãos dadas com uma pessoa do mesmo sexo que ela. Ela pode ser agredida e morta por causa disso. Como aconteceu aqui em São Paulo, há um tempo atrás, entre pai e filho. Num evento... É, eu sei. O pai estava abraçado com o filho e foi espancado como se fosse... Dois gays. Tipo, um gay mais velho e um gay mais novo. Então, assim, percebe? O problema da homossexualidade, da aceitação da homossexualidade, não está no sexo. Não está na questão da sexualidade em si. Está na questão da afetividade. Nós temos uma dificuldade enorme com os afetos, não com o sexo. Porque, tirando a parada do orgulho LGBT, que eu não sei se você já foi, depois que desce a consolação que o pessoal pirava um pouco no cabeção, mas, assim, depois que descia a consolação que o pessoal pirava um pouco e aí, eu acho que em clima de festa, faziam coisas que não deviam fazer, numa parada do orgulho LGBT. Mas só depois que saia da Paulista e virava a consolação. Acho que era como o prêmio de consolação que eles tinham que estava acabando a festa. Então, aí tocava o terror. Mas, até na Paulista, estava tudo bem. Então, tirando a parada do orgulho LGBT, eu não vejo ninguém. Tirando a parada do orgulho LGBT, que seja bem claro o que eu estou querendo dizer, que esteja bem pontual aqui, o que eu estou querendo dizer, é depois que vira da Paulista para a consolação, que foram algumas manifestações que eu vi lá que eu falei, ué, agora estou vendo gente fazer sexo na rua. Assim como eu via na banda de Ipanema, no Rio de Janeiro, no Carnaval, ué, e os desfiles de Carnaval, que as pessoas estão quase nuas, e transmitido pela televisão. Então, tirando essas manifestações de nudez e até mesmo de erotismo, legitimadas pela mídia, muitas vezes, eu não vejo ninguém fazendo sexo na rua. E, principalmente, pessoas do mesmo sexo. Por que que crêem contanto com isso? É porque não sabem lidar com afeto. A questão é essa, é afetiva. É de ordem, de ordem afetiva. Eu acho que a pergunta é por que se importar com o que os outros estão fazendo? qual é a... Por que que você tem que dizer como os outros têm que gostar disso ou daquilo? Por que você tem que regular a vida dos outros? Obviamente, a gente tem que ter uma regulação, mas não nesse assunto. Certo? Então, cada um se manifesta da maneira que se sente mais confortável, mais feliz e tal, né? Cada um vive da sua maneira e pronto. E a gente não precisa ter uma regra, né? Sim. Está certo? Eu acho que a base dessa questão, acho que a sexualidade se manifesta de maneiras... Diversas. Muito diversas. Certo? Muito diversas. Acho que esse é um assunto que quanto mais você fala, mais você penetra sem fazer nenhum tipo de brincadeira, é assim, mostra o quanto diverso nós somos, o quanto a gente quer coisas que não fazem parte necessariamente do comum, né? Sem dúvida. E que isso não é um problema. Sem dúvida. Não é? Que a gente não deve se meter na vida dos outros, não é? Bom, vou fechar, então, o programa, como eu sempre fecho, é do teu ponto de vista, da tua experiência, de tudo que você estudou, viveu e etc., quem somos nós, seres humanos? Então, nós somos seres cuja a natureza, e aí estou utilizando um pensamento de um autor, cuja a natureza ela é paradoxal. É um autor que escreveu um livro chamado A Negação da Morte. Ernest Beck. E aí ele fala que a natureza do ser humano é paradoxal. Por quê? Porque nós somos metade, metade do nosso corpo é animal, metade do nosso corpo é símbolo. Símbolo fazendo menção aos aspectos mentais, simbólicos, abstratos, né? E é verdade, né? A gente está se comunicando por uma série de signos, né? Que vem por meio da palavra, né? Por meio da linguagem, né? Então, essa essência paradoxal que faz com que a sexualidade e o sexo, principalmente o sexo, seja tão complexo na espécie humana, né? É a única espécie que faz sexo e que conta a história da sua própria sexualidade. A única espécie humana, né? A espécie humana é a única espécie animal que se preocupa com isso. E como você estava falando a respeito da homossexualidade, né? se preocupa até com o que o outro possa vir a fazer com a própria sexualidade, né? Então, quem somos nós, né? Em termos de sexualidade, né? Não, somos nós em termos de tudo. Quem somos nós para você? Olha, eu estou ainda descobrindo. Eu também não sei responder. Nós também não. que ótimo. Que ótimo. Que ótimo.